Olá, o Jornal Parlamentar está no ar. Confira os destaques dessa semana dos trabalhos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. As discussões em Brasília sobre a regulamentação da reforma tributária vão impactar a vida de todo mundo e, claro, das finanças públicas estaduais. Um grupo de trabalho do Executivo, com presença da Assembleia, discute esses possíveis impactos a Mato Grosso do Sul. O deputado Paulo Duarte participou de uma reunião na Secretaria de Estado de Fazenda com o secretário Flávio César para falar sobre a reforma tributária. Deputado, o que a gente pode destacar desta reunião? É uma comissão que tem membros do Poder Executivo, membros da OAB, do setor produtivo e eu estive nesta reunião representando a Assembleia. Este ano é um ano importante porque vai ser o ano que a reforma tributária, que o seu escopo foi aprovado no ano passado, mas o detalhamento que vai vigorar de fato a partir da implementação da reforma daqui a cinco anos vai ser feito através dessas leis ordinárias que nós chamamos de regulamentação. E nós discutimos temas importantes, por exemplo, qual vai ser o critério para estabelecer o período da arrecadação dos estados para que os estados tenham compensação, para que o nosso estado, por exemplo, está crescendo em níveis acima da média nacional, não perca a arrecadação a partir da implementação da reforma tributária. Haverá aí produtos que serão definidos com redução de alíquota, que serão incluídos na chamada cesta básica e outros que serão isentos. Quais produtos são esses? Quais os critérios? Vamos evitar a centralização excessiva dentro do governo federal, porque o que está se propondo inicialmente, que tem um conselho, um comitê gestor em Brasília, que vai definir critérios, isso tira a capacidade de gestão do estado sobre as suas receitas. Então, é importante que haja participação efetiva do Mato Grosso do Sul, através não só dessa comissão, mas do governador e do secretário Flávio César, até porque é um tema importantíssimo que vai refletir diretamente na vida, não só do governo do estado, porque a reforma tributária vai definir no dia a dia da população, seja do cidadão comum, do trabalhador, do empresário, e por isso a importância de participar ativamente desse tema, porque o que vai vigorar nos próximos 50 anos será definido esse ano pelo Congresso Nacional. É importante a participação do estado, principalmente na votação no Senado, por quê? Porque no Senado nós temos três senadores por cada estado, e aí sim há uma paridade, e eu tenho certeza que o Mato Grosso do Sul tem propostas para que esses impactos da reforma não sejam negativos para o nosso estado, e interrompam o ciclo de crescimento do Mato Grosso do Sul. O deputado Paulo Correia celebrou na última sessão a aprovação de pedido de financiamento ao Mercosul para municípios, e também o anúncio do governo sobre 63 desonerações fiscais. O primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Correia, trouxe informações ao Parlamento sobre o programa do governo estadual destinado à concessão de benefícios fiscais para impulsionar a economia, denominado Baixar Impostos para Fazer Dar Certo. Um dos setores beneficiados por este programa é o de bares e restaurantes. São nove setores que foram selecionados pelo nosso governador Eduardo Hidro, desde a pandemia, quando ele era secretário de governo, o Eduardo Hidro, ele já construía a relação com os setores, todos os setores. Eu não sei se vocês se lembram que tinha o lockdown na pandemia, bares e restaurantes tinham que fechar, e nós fizemos com que, separadas as mesas, colocadas certas, 40% pudesse funcionar. Em outros estados, o lockdown foi obedecido e ficou por mais de seis meses os bares e restaurantes sem funcionar. Tanto é que foi aprovado agora na Câmara Federal um incentivo para que esse setor pudesse se desenvolver. Aqui no Mato Grosso do Sul, a mesma coisa. O Juliano, que é o presidente do bares e restaurantes, estava lá onde conosco. Fez o Eduardo Hidro um estudo, possibilitou de 17% de imposto que paga bares e restaurantes, considerar bares e restaurantes uma indústria. E é uma indústria, é uma indústria de transformação. Pega a carne e vende o bife. Cozinha, vende o bife e a gente faz a nossa refeição nos bares e restaurantes. Então é uma indústria também, emprega um restaurante médio em torno de 40, 50 funcionários. Tem que ter um incentivo. Então de 17% veio para 2% e essa desoneração vale até 2026. Eu acho que é um grande avanço. Outro setor beneficiado é o do agronegócio. Um grande avanço também para a gente modernizar a frota, por exemplo, do agronegócio e também da agricultura familiar. Todo mundo que quiser comprar a máquina também foi desonerado. E aí essa preocupação dele de poder ajudar os setores enquanto o nosso estado está bem. Nosso estado está sadio, tem ambiente de negócio. Nós estamos trazendo várias empresas de grande porte para o Mato Grosso do Sul. E nós hoje estamos em emprego pleno. E você que está nos vendo e nos ouvindo aí, se puder considerar, nós estamos precisando de gente treinada para trabalhar em diversos setores. Estou fazendo aqui a propaganda porque é importante que o telespectador saiba que tem emprego. Está faltando e é gente para trabalhar. Então, eu acho que é um outro momento da economia do Mato Grosso do Sul. Ainda em sua fala, o deputado Paulo Correia destacou investimentos que serão realizados em três municípios de Mato Grosso do Sul por meio de recursos provenientes do Fundo para a convergência estrutural do Mercosul, o FOSEM, totalizando mais de 100 milhões de reais. Esses investimentos devem impactar na infraestrutura e, consequentemente, no desenvolvimento econômico das regiões. Parabenizo o nosso governador Eduardo Rido por outro motivo. Na segunda-feira, uma agenda super produtiva na governadoria, três municípios acessaram um recurso que se chama FOSEM, do governo federal. É um fundo de desenvolvimento que não precisa ser pago de volta. Chama fundo perdido. É investido e nós não vamos ficar devendo. Maravilhoso esse projeto, não é? Presta atenção. Amambai, mini-anel de Amambai, 25 milhões de reais. Vai ser liberado com contrapartida do governo de estado, de 20%, mais 5% do governo de estado, para fazer o mini-anel. Tira todos os caminhões do centro da cidade, possibilita um novo plano diretor para a nossa cidade de Amambai. Isso, projeto lá da prefeitura, projeto aqui da nossa CELOG, com o Helio Pelofo e a equipe dele, conseguimos aprovar. Conseguimos aprovar para Ponta Porã também, um projeto que foi começado lá atrás e que agora o Eduardo Campos, nosso prefeito, também conseguiu aprovar. 7 milhões de dólares, 35 milhões de reais e mais Corumbá. 45 milhões de reais para Corumbá, naquela Corumbá que a gente chama Corumbá parte alta. O pessoal fala Corumbá do morro. Não, parte alta de Corumbá que toda a rede de água é feita por cima da terra, que não tem terra, gente. Lá é pedra, é rocha. Para você fazer a escavação, você vai gastar bastante dinheiro, tem que adequar. E aí a Sanessul é o pior município em nível de produção de água da Sanessul. Produz 100% de água, só cobra 30%, porque há uma perda muito grande da água produzida lá, porque não é bem feita. Vai ser muito bem feita, com responsabilidade ambiental, inclusive com tratamento de esgoto certo. Então, acho que são 108 milhões de reais que o governo Lula coloca no Estado, de um fundo que não precisa ser pago de volta, e a contrapartida do Estado é 20 milhões de reais. São os avanços que nós temos nesta semana do nosso governador, do nosso governo, Eduardo Hidro, que eu tenho orgulho de ter pedido o voto e de ter feito governador do Mato Grosso do Sul, como você que votou nele também. Tamo junto! Já em alusão ao Maio Laranja, representantes do Conselho Tutelar aqui de Campo Grande usaram a tribuna para falar dos avanços na capital e também da necessidade de mobilização da sociedade em torno do enfrentamento à violência contra criança e adolescente. O mês de maio é marcado pela concertização sobre a prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. A conselheira tutelar, Ana Carolina Kalachi, utilizou a tribuna da LEMES para alertar e orientar a população sobre a campanha Maio Laranja. Convocou os sumatogrossenses a se engajarem na causa, denunciando as violências. Estando conselheira tutelar, a gente sempre fala que a gente tem algumas portas de entrada. Uma delas é o Disque 100, mas a gente tem outras portas de entrada. A gente também utiliza bastante a questão das escolas, das unidades de saúde, como pessoas que estão diretamente atendendo nossas crianças e adolescentes. Então é importante a gente capacitar e trabalhar realmente a questão da denúncia, para que essas crianças sejam ouvidas, que elas possam chegar aos canais de atendimento essas situações de violência contra elas. Então eu peço, assim, para toda a sociedade, para todos os atores envolvidos nessa situação de crianças e adolescentes, diretamente e indiretamente, que dê uma atenção especial à situação das violências sexuais que acontecem contra crianças e adolescentes na nossa cidade. A campanha realizada em Maio faz memória à menina capixaba Araceli Crespo, de apenas 8 anos de idade, que foi sequestrada, dopada, estuprada e morta em 1973. A violência sexual de crianças e adolescentes podem ocorrer em várias idades, inclusive em bebês, e se configura quando a criança é utilizada por algum adulto ou até mesmo um adolescente para praticar algum ato de natureza sexual ou como forma de obter lucro financeiro, como turismo sexual, tráfico ou pornografia virtual. Enquanto sociedade, é nosso dever denunciar e estarmos atentos a quaisquer sinais que podem identificar a violência contra crianças e adolescentes. O silêncio só agrava a condição e impede que crianças ou adolescentes saiam dessa situação. Se você está presenciando uma situação, faça a denúncia. Às vezes você pensa que não é no meu papel fazer justiça, eu preciso ter provas, a gente não precisa ter provas para fazer a denúncia. A investigação é que cuida dessa parte, mas é nosso dever. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever da sociedade, da família e do Estado. Sociedade todos nós somos. Então é um problema nosso sim, até porque quem paga a conta somos nós e isso vai desembocar em um monte de problemas, em um monte de ações e custos para todo mundo. Então é um problema nosso. Então temos que denunciar sim. A comissão temporária formada por deputados estaduais para debater previdência está discutindo os primeiros passos. Na tribuna, o deputado Paulo Duarte pontuou o papel da Assembleia na busca por uma solução para a previdência estadual. O deputado Paulo Duarte, do PSB, ocupou a tribuna da Alemes para fazer um balanço das discussões sobre a situação dos aposentados e pensionistas do Estado. O grupo de deputados está em busca de um consenso com a categoria e o Poder Executivo. Essa comissão provisória, que é composta por mim e pelo deputado Roberto Ranchioca, deputada Gleis, deputado Pedro Cianeto, é para acompanhar essa questão que é fundamental, que é o monitoramento do déficit atuário do regime de previdência própria do Mato Grosso do Sul. E como nós fizemos aqui, quando recentemente aprovamos o auxílio de saúde de 300 reais, é a Assembleia participar não apenas votando as matérias que vêm do governo, mas propondo também, sugerindo alterações. E a gente entende que há possibilidade de buscar alternativas, que o déficit existe. Isso é absolutamente indiscutível. Sabemos os motivos e também, assim como conseguimos através do auxílio de saúde, buscar alternativas. A comissão criada aqui na Lemes vai debater de forma constante a situação da previdência do estado de Mato Grosso do Sul. A ideia é criar alternativas às demandas dos aposentados que continuam protestando aqui na Casa de Leis, pedindo o fim da cobrança dos 14% do MS Preve. Conforme o deputado Paulo Duarte, a comissão vai atuar em busca de soluções criativas através do diálogo, mostrando que o parlamento está de portas abertas aos debates sensíveis para esse segmento da população sumatogrossense. O que nós estamos deixando muito claro é que essa comissão vai propor alternativas, porque realmente nós temos hoje uma situação que é uma demanda importante, mas que a Assembleia está tratando e vai tratar com absoluta responsabilidade. É o norte dessa comissão, responsabilidade, sinceridade, mas criatividade para propor saídas alternativas para essa questão. O deputado Caravina, que tem discutido a questão da judicialização da saúde em Mato Grosso do Sul, se reuniu com o Tribunal de Justiça para discutir o tema. Ana Paula Gimenez conversou com o parlamentar. Hoje o deputado Caravina trouxe à Assembleia Legislativa novamente o tema judicialização da saúde no estado do Mato Grosso do Sul. Vou falar agora com ele, que ele teve uma reunião com o representante do Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça aqui do estado. Como foi essa reunião? Esse assunto, judicialização da saúde, é um assunto complexo e várias reuniões vão acontecer para a gente poder evoluir e avançar nesse tema. Qual que é o objetivo? Diminuir a judicialização para que as pessoas possam ser atendidas sem necessitar recorrer à justiça. Ontem nós tivemos uma reunião com o desembargador Nélio Stable, ele é o presidente do Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça. E também esteve presente a procuradora-geral do estado, Ana Carolina Alli, e o procurador Rômulo, que atua nessa área também. Continuidade daquelas outras reuniões que nós fizemos, o desembargador veio até aqui para trazer também a comissão de saúde, da qual eu sou vice-presidente, para participar desse comitê e que está tratando também desse assunto. Havia um trabalho nesse comitê para tratar das ações já em andamento. No caso, o trabalho que nós estamos conversando com vários atores aí, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Procuradoria e o próprio governo do estado através da Secretaria de Saúde, é trabalhar antes da judicialização, a pré-judicialização. Mas é o mesmo sentido, então, é a união de esforço dentro do mesmo tema. E o que nós fizemos na reunião ontem? Amanhã vai ter uma reunião online com esse comitê, da qual eu vou participar representando a Assembleia Legislativa. O desembargador colocou à disposição o sistema SEJUSC, que é o sistema que já está sendo utilizado, é uma plataforma onde os pedidos judiciais de medicamento e depois, posteriormente, cirurgias vão entrar para ser discutido dentro do comitê, para tentar essa conciliação. Então, disponibilizar essa plataforma também para que seja utilizado aí pelas defensorias públicas do estado e todo, centralizar essas ações aqui em Campo Grande, na Defensoria, na capital, e fortalecer a Secretaria de Saúde, o setor que vai tratar desses processos. Então, para as pessoas poderem entender, qual que é a ideia? O cidadão procurou o seu medicamento, ou procurou sua cirurgia, não foi atendido dentro do município, ele vai procurar ou a Defensoria Pública ou um advogado particular. A OAB também faz parte desse comitê. E ele vai procurar receber aquilo que ele necessita. Antes de se promover uma ação judicial, antes da Defensoria ou desse advogado promover a ação judicial, ele vai ser oportunizado a ele um acesso a essa plataforma, onde esse pedido vai ser lançado, e aí esse pedido vai chegar até o setor da Secretaria de Saúde multifuncional, com profissionais médicos, farmacêuticos, equipe jurídica, que vai ter um prazo, e aí em torno de cinco dias, que é o que está sendo decidido, para que tenha uma resposta desse atendimento. A gente entende que com essa organização envolvendo todos esses atores, nós vamos conseguir resolver muitos mais casos, tanto na área de medicamento, como de cirurgia, todas as áreas aí da saúde pública, sem que vire um processo judicial, que acaba demandando muito tempo, encarece o processo, às vezes um tratamento que custaria determinado custo, a partir de que vira judicial, com honorários e com tempo, e também tendo que contratar fora do SUS, acaba se tornando muito mais caro e prejudicial. No tempo, que é o principal objetivo do trabalho, não ter esse tempo, porque você pode perder vidas nessa demora da judicialização, e também o custo. Então, esses 100 milhões hoje, que se gasta com processos judiciais, você gasta antes do processo judiciais, em favor da população. Esse é o objetivo. Então, eu fiquei muito feliz de poder, a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Saúde, participar desse comitê, e unindo esses esforços, a gente vai agilizar o processo, com essa plataforma já existente, com essa parceria do Tribunal de Justiça, nós vamos agilizar o processo, para que possa iniciar o mais rápido possível esse novo modelo de fluxo, entre o cidadão, a necessidade do cidadão, e o atendimento do Estado. Obrigada pela entrevista, deputado. Ana Paula Gimenez, para a TV Alemes. Após reclamações da categoria, deputado Pedro Kemp, pede explicações ao governo sobre carga de trabalho excessiva dos profissionais do Hospital Regional. A grande quantidade de plantões pode ser uma das causas. A solicitação nos foi encaminhada pelos representantes dos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem, que manifestaram preocupação com o limite de plantões em 48 horas-mês por servidor, e, conforme as informações repassadas a este mandato, o quadro de técnicos de enfermagem está muito reduzido e, mesmo após a posse dos novos concursados, ainda não há número suficiente de servidores para suprir a demanda dos setores de internação do Hospital Regional. O Jornal Parlamentar, na TV Alemes, vai para um rápido intervalo e já voltamos. No dicionário Aurelio, trabalho é definido como treinar ou exercitar para melhorar ou desenvolver, causar preocupação ou aflição, fazer algum trabalho ou tarefa, formar ideias ou fazer reflexões, estar em funcionamento, fazer esforço para algo, exercer uma atividade profissional. No vasto Livro da Vida, o trabalho é o capítulo que molda as jornadas individuais, desafiando cada um a crescer e evoluir. No Dia do Trabalhador, não se celebra apenas uma data, mas as conquistas daqueles que se dedicam diariamente em busca de um futuro melhor. O 1º de maio surge das lutas unindo nações em homenagem à classe trabalhadora. Quando é para evoluir, concluir, não existe atalho. O melhor caminho é o trabalho. Na minha terra, essa regra entoa, ressoa, ecoa. Povo aguerrido que traz na essência o ardor e orgulho em ser um povo trabalhador. Não tem atalho. Por aqui é trabalho. Em campos e serras, no trato da terra, na indústria que cresce, ou no agro que é o nosso alicerce, a garra do suma do grossense permanece. Somos o que somos, porque temos paixão, a força da miscigenação, e em tudo colocamos o nosso coração. 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho, uma data que nos convida a refletir sobre os direitos trabalhistas, as conquistas e os desafios ainda presentes. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul expressa sua gratidão e admiração a vocês, trabalhadores que constroem a cada dia esse Estado. O progresso é uma escalada árdua, exige persistência, união de esforços, algumas pausas para analisar o terreno e retomar a subida. Assim foi a escalada do primeiro projeto de lei voltado integralmente ao Pantanal. Ministério do Meio Ambiente, ONGs ambientais, produtores rurais, governo do Estado e Assembleia Legislativa se uniram em busca de soluções. Depois de muitos debates, estudos e projetos, a Assembleia aprovou a Lei do Pantanal, que vai garantir direitos para os pantaneiros, beneficiar produtores, fomentar o turismo ecológico e, acima de tudo, garantir o futuro do bioma. E esse é o papel dos deputados, elaborar projetos, aprovar leis, fiscalizar e cobrar resultados, representando os direitos e os interesses dos sumatogrossenses. Lei do Pantanal, novos horizontes para o desenvolvimento sustentável. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal. Reunião movimentada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui na Assembleia, que aprovou relatórios de projetos de lei que tratam do direito do consumidor e também da criança e do adolescente. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiu parecer favorável ao projeto de lei de autoria do deputado Júnior Mock, do MDB, que visa uma Black Friday mais justa e benéfica para toda a população. Na prática, será uma proteção a consumidores de ações enganosas, como o aumento artificial de preços antes da Black Friday. O deputado Pedro Seu Neto, do PSD, relator da matéria, falou sobre o seu parecer favorável ao projeto de lei. Vai estabelecer diretrizes para a realização da Black Friday e uma série de medidas para proteger o direito do consumidor que muitas vezes é ludibriado, ele é enganado por ofertas ilusórias. Popularmente, a pessoa fala assim, você está comprando tudo pela metade do dobro. Então, na verdade, você chega lá na loja achando que você tem um desconto e, na realidade, você não está tendo desconto algum. Então, que se estabeleçam normas para que as empresas, as lojas, quando vão ofertar isso para o consumidor, que mostrem como era o preço antes e como era o preço agora. Então, que exista mais transparência na oferta desses produtos com preços diferenciados, que não sejam supostamente diferenciados, que efetivamente tenham uma diferenciação em relação ao período anterior. E que também, quando uma empresa vai entrar em Black Friday, que ela possa, muitas vezes, ela coloca assim, um ou dois produtos em Black Friday e o resto da loja está tudo em preços normais. Então, que seja disciplinada essa questão para que o consumidor também não seja enganado. Outra matéria que está apta a regular tramitação é de autoria do deputado Caravina do PSDB e institui no âmbito estadual ações de incentivo ao serviço de radiodifusão comunitária. A presidente da CCJR, deputada Mara Caseiro, falou da necessidade de ampliar os serviços de comunicação a toda a população, principalmente aquelas comunidades mais isoladas. Nós sabemos hoje que nós temos municípios, distritos, inclusive, que possuem apenas uma rádio comunitária para poder levar informação, inclusive aqui mesmo, da nossa Assembleia, nosso trabalho aqui é muito importante em divulgação, e que muitas vezes essas rádios comunitárias não têm como se sustentar, não têm como sobreviver. E nesse sentido, então, como foi criado pelo governo federal, nós também, aqui dentro da Assembleia, estamos criando uma possibilidade de um incentivo a essas rádios comunitárias em todo o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Entendo que é uma forma de você dar condições de levar a informação e de manter viva essas nossas rádios comunitárias em todo o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Ainda na reunião da CCJR foi aprovado parecer ao projeto de lei de autoria do deputado Pedro Ocian Neto do PSD, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação ao Ministério Público Estadual da realização de registro de nascimento nos casos de mães ou pais menores de 14 anos pelos cartórios de registro civil, hospitais e maternidades do estado. O autor da proposta falou que a medida será mais um instrumento de proteção à criança e ao adolescente. Criar mais um instrumento de controle da sociedade, mais um instrumento de defesa para que nós possamos apurar a existência de crime, de pedofilia ou de abuso e exploração de menores quando nós estamos vendo o nascimento de uma criança com os pais com essa idade. Logicamente que isso não resolve completamente o problema, é um problema muito grave na sociedade, mas a gente cria mais um filtro, mais um instrumento do poder público contra esse tipo de problema. Outro assunto debatido foi o projeto de lei que trata sobre o reajuste remuneratório dos servidores do poder legislativo. A deputada Mara Caseiro explicou como será a recomposição dos valores. A mesa entendeu o importante fazer agora esse reajuste em abril, mas nós não podemos esquecer que em maio nós temos a revisão geral anual, que aí sim vai ser analisado pelo índice do IPCA, que hoje é em torno de 3,82. Bom, então, considerando esse 2,2 que está sendo reajustado agora a partir de abril para o servidor da Assembleia Legislativa, mais o 3,86, quer dizer, 82, iria ter aí um reajuste de 6%, vai ter em torno de 6%. Situação melhora, mas déficit de vagas em escolas municipais de Dourados ainda é grande. Deputada Alia Nogueira falou sobre o tema durante a semana e diz que cerca de 600 crianças ainda aguardam por uma vaga. Nós temos muitas crianças fora da sala de aula e um problema mais grave está em Dourados, que é uma das cidades que mais registram crianças fora da sala de aula. No começo desse ano, um levantamento mostrou que nós estávamos com mil crianças fora da sala de aula, desde a educação infantil ao ensino fundamental e o governo do Estado tem feito um convênio para que possa assumir também a educação, o ensino fundamental que não era mais de competência do governo do Estado, mas ontem, como o governador Eduardo Riedel bem colocou, não importa qual é a cor do uniforme, se é município ou é Estado, mas o Estado não vai permitir que essas crianças permaneçam fora da sala de aula. Houve um acordo com o Ministério Público lá em Dourados, deputado Pedro Caravina, e esse índice reduziu, mas ele ainda está em cerca de 600 crianças. Gente, é muita criança, presidente, fora da sala de aula. É inconcebível nós ainda registrarmos isso e isso também interfere nos índices de aprendizagem e de aproveitamento escolar dos nossos estudantes de Mato Grosso do Sul. Então nós estamos entrando com uma indicação para que o governo possa dar uma atenção especial com esses municípios, principalmente Dourados, onde a gente chega num patamar aí de mil crianças fora da sala de aula, não dá para admitir. Pessoas com autismo enfrentam uma realidade, a necessidade de fazer sucessivos laudos médicos de uma condição que é para a vida toda. A situação pode mudar. Foi enviado para a sanção do governador projeto que determina a validade indeterminada para esses laudos. São vários os desafios das pessoas que possuem o transtorno do espectro autista e de suas famílias. Um deles é o acesso ao laudo, que atesta a condição e garante o direito e benefícios destinados às pessoas com deficiência. O processo para conseguir o laudo costuma ser burocrático e desgastante. O TEA é uma condição permanente marcada por alterações no desenvolvimento neurológico relacionadas com dificuldade de comunicação e relacionamento social. Para facilitar o dia a dia dos autistas e trazer mais tranquilidade para as famílias, foi aprovado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o projeto de lei que concede prazo indeterminado para a validade que atesta o autismo. A proposta é de autoria do deputado Lucas de Lima do PDT. Parece simples, um projeto simples, mas que muda muito a vida das pessoas, principalmente dos pais, dos autistas, da síndrome de Down. Tem esses transtornos que todo ano praticamente é obrigado a ir lá e fazer um novo laudo. Além de custar caro pra quem não tem aí um plano de saúde, agora há pouco encontrei um amigo que falou assim eu paguei dois mil e quinhentos reais pra ter esse laudo só porque meu filho mudou de escola eu tive que apresentar. Então a cada mudança de escola ou a cada matrícula que se faça do aluno na escola é necessário apresentar esse laudo. Fora os planos de saúde que também exigem esses laudos. Então foi um avanço hoje, agradeço a todos os deputados que votaram a favor desse projeto que muda vidas. O importante da gente estar aqui na Assembleia é isso, é fazer mudanças na vida das pessoas, é dar direito a quem não tem os seus direitos. Abril é o mês de conscientização sobre o autismo, pauta recorrente no Legislativo Sumatogrossense. O direito dos autistas está retratado em diversas ações parlamentares. já são várias leis aprovadas pela LEMES que auxiliam no dia a dia de quem vive com o transtorno. Alguns parlamentares elogiaram a iniciativa do deputado Lucas de Lima. Uma vez diagnosticado é desnecessário que tenha que fazer laudos, mas a burocracia dos planos de saúde em geral acaba atrapalhando e muitas vezes prejudicando o tratamento e prejudicando as famílias. Queria mais uma vez parabenizar o deputado Lucas de Lima e o excelente projeto. Para as escolas vai ser um avanço porque uma vez diagnosticada a criança com autismo com o laudo em mãos a escola vai ter que providenciar toda assistência a essa criança do ponto de vista do acompanhamento da educação especial e não precisa ficar renovando o laudo atrás de laudo para comprovar isso. Deputados aprovam e o Estado terá que garantir atendimento integral a pessoas com autismo. Gustavo Fax. Na manhã desta terça-feira 23 de abril os parlamentares aprovaram com 19 votos favoráveis o projeto de lei de autoria do deputado Neno Razuck do PL que estabelece diretrizes para o atendimento multiprofissional para pessoas com transtorno do espectro autista o TEA aqui no Estado. De acordo com o projeto o governo do Estado por meio da SES a Secretaria de Estado de Saúde fica responsável por garantir a todas as crianças de 0 a 3 anos de idade o acesso de graça aos exames e avaliações para o diagnóstico precoce do autismo na rede pública de saúde. Esses exames e avaliações deverão ocorrer de forma continuada e periódica para garantir que a criança possa se desenvolver de maneira plena com saúde e com qualidade de vida. O projeto segue para a votação da sua redação final por ter sofrido emendas. E ainda no Abril Azul que tem como tema o autismo deputados aprovam redução no IPVA também para autistas e seus responsáveis. Mato Grosso do Sul dá mais um passo a favor da inclusão. Durante a última sessão plenária do mês de abril os parlamentares aprovaram o projeto de lei que assegura mais direitos às pessoas com deficiência e suas famílias. A proposta altera a lei 1810 de 1997 que dispõe sob os tributos estaduais entre eles o IPVA. De autoria da deputada Lian Nogueira do PSDB o projeto aprovado vai estender desconto de 60% do IPVA válido hoje para as pessoas com deficiência também para autistas e para representantes legais ou tutores dessas pessoas. A deputada ressaltou que a proposta vai facilitar a vida dos responsáveis que precisam levar seus filhos para trabalhar para ter acesso ao lazer ou até mesmo a um atendimento médico ou psicológico. Nós sabemos que muitas dessas mães elas abdicam da sua própria vida para viver para abrigar para auxiliar e até poder fazer esses transportes sessões de fonoaudiólogo psicólogo essa terapia toda isso normalmente fica com a mãe então agora com essa mudança a gente só vai corrigir e desburocratizar esse processo e eu tenho certeza agora para a segunda votação depois vai para a redação final e o governo de Mato Grosso vai ser sensível em sancionar essa lei e vai ser um ganho muito grande para o estado de Mato Grosso desde que a gente apresentou outros estados da federação já estão querendo copiar esse modelo então como mãe atípica hoje eu estou me sentindo realizada na tribuna o deputado Pedro Kemp criticou a redução do quadro de professores efetivos na rede estadual de ensino nos últimos 10 anos ele avalia que essa situação impacta inclusive sobre a previdência estadual durante o grande expediente da sessão plenária desta quinta-feira o deputado Pedro Kemp utilizou a tribuna da Lemes para falar sobre a situação preocupante no quadro de professores efetivos na rede de ensino nos últimos anos o parlamentar repercutiu pesquisa que expõe a diminuição de contratação de professores efetivos na rede de ensino nos últimos anos segundo Pedro Kemp 70% dos professores são convocados em Mato Grosso do Sul isso faz com que inúmeros prejuízos aconteçam como por exemplo a instabilidade dos educadores e dos alunos principalmente na educação especial além do aumento de problemas na AGPREV a previdência estadual o professor efetivo ele está lotado naquela escola é o seu ambiente de trabalho ali ele vai se dedicar ele vai participar também de cursos de formação de qualificação e o professor ele estabelece um vínculo com seus alunos com aquela comunidade escolar ao passo que o professor convocado que é contratado temporariamente ele pode estar hoje numa escola amanhã em outra ele está com uma turma de alunos depois ele é substituído então há muita rotatividade desses profissionais sem falar do prejuízo para o fundo de previdência do Mato Grosso do Sul porque esses 70% de professores contratados eles não contribuem com o fundo do Mato Grosso do Sul de previdência eles estão contribuindo com o INSS e são hoje em torno de 12 mil professores apenas 7 mil efetivos Outros parlamentares participaram do debate e se mostraram preocupados com a situação São vários problemas que a gente tem que colocar na mesa discutir fazer um estudo técnico com muita seriedade por parte do governo para que a gente venha realmente sanar esse problema O professor se for convocado ou se for efetivo de ter essa continuidade com a criança de ter uma mudança na nossa legislação ter uma mudança no nosso sistema de trabalho para que esses professores convocados também consigam manter esse acompanhamento às crianças que necessitam de uma atenção às crianças especiais É um problema muito sério que também impacta na questão não que o professor convocado não tenha qualidade mas a partir do momento que ele se efetiva ele acaba tendo um processo de continuidade na prestação do serviço isso acaba melhorando também a condição dos alunos isso favorece os indicadores do IDEB enfim nós precisamos efetivamente estabelecer que teremos que ter mais professores efetivos menos convocados como forma de estar melhorando a contribuição à previdência e também buscando melhorar os indicadores na nossa educação E foi lançado oficialmente o novo concurso de redação e desenho promovido pela escola do legislativo Ramstebrich O documento traz todo o calendário do prêmio e prevê que essa premiação aconteça em novembro Foi publicado no diário oficial da LEMES no último dia 19 o edital do concurso de redação e desenho da escola do legislativo senador Ramstebrich O concurso é destinado aos alunos do ensino fundamental de todas as escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul O tema é o desenvolvimento sustentável alinhado aos 17 objetivos da ONU a organização das Nações Unidas A importância de nós estimularmos a leitura de nós estimularmos a criatividade também desses alunos e agora a gente vem com essa inovação trazendo para o ensino fundamental das primeiras séries por isso a gente criou além da redação também o desenho porque as crianças de séries iniciais elas vão poder participar através claro de um tema e fazendo um desenho e colocando também um pouco de toda a sua criatividade para poder participar também desse concurso As inscrições deverão ser feitas até o dia 17 de maio A deputada Mara Caseiro ainda destacou que durante o concurso a Escola do Legislativo disponibilizará curso de qualificação de redação para os estudantes ao todo serão selecionados 40 trabalhos na segunda edição do concurso Nós também vamos ter nesse interim um curso para qualificar ainda mais esses alunos de técnicas de redação então nós estamos já trabalhando esse curso para que a gente possa estar levando para essas escolas não só para quem vai participar mas para quem queira fazer esse curso para poder melhorar clara as suas técnicas em redação A premiação será feita através de categorias com entregas de certificados tablets bicicleta Kindle além de premiação em dinheiro de 2 a 5 mil reais A primeira fase está em andamento com previsão da realização das premiações para o mês de novembro Mais uma vez a Assembleia participa da grande campanha Seu Abraço Aquece que arrecada casacos para doação O lançamento foi em abril e começou a todo vapor da Lemes Cada doação é um abraço Essas foram as palavras da madrinha da campanha do agasalho O Seu Abraço Aquece A primeira dama do Estado Mônica Ridel durante o lançamento da ação na Assembleia Legislativa A importância dessa campanha é realmente atender as pessoas no frio e vulnerabilidade porque a gente eu falo assim que a gente quando tem um agasalho em casa muda o tempo um pouquinho você vai lá escolhe o que você quer usar e coloca Então a gente tem que pensar naquela pessoa que não tem essa opção que realmente vem o frio às vezes o frio nem precisa ser longo mas um dia de frio só já vale a pena a doação E aqui hoje me surpreendeu realmente porque era o lançamento eu não esperava que a gente fosse já receber as doações hoje Então a gente já tem uma caixa repleta de cobertores e doações de agasalhos tudo isso me deixa muito feliz porque o nosso objetivo é quanto mais arrecadar mais pessoas vão ser atendidas Até o dia 26 de maio os órgãos públicos sumatogrossenses estarão recebendo doações de agasalhos e cobertores Todas as arrecadações serão destinadas ao cidadão sumatogrossenses em situação de vulnerabilidade social É muito importante o engajamento dos servidores do Estado e principalmente a Assembleia Legislativa como a nossa parceira Aqui na Casa de Inês já existe um histórico de solidariedade de contribuição para a sociedade sumatogrossense mais importante ainda é contribuir com essa campanha A campanha aqui na Lemes já começou com a caixa lotada de doações Uma forma de demonstrar amor ao próximo em um momento tão difícil para muitas famílias que é a chegada do inverno Nós estamos felizes em participar da campanha do agasalho da nossa querida madrinha Mônica Riedel e dizer que a gente nesse espaço e com tanta adesão já hoje a gente fica muito feliz a gente sabe que esses números de cobertores só vão aumentar e a gente vai poder de uma forma muito especial ajudar na campanha ajudar as pessoas mais vulneráveis e que mais precisam Os interessados em ajudar podem contribuir com peças novas ou usadas em bom estado O lançamento da ação foi marcado pela participação dos servidores da Lemes e apresentação de música criada exclusivamente para a campanha Nós tivemos a grata surpresa de ter a Dani que fez a letra da música a Larissa que tem essa voz maravilhosa ou seja nós temos verdadeiras preciosidades aqui na Assembleia então eu fiquei muito feliz e a música ficou tão bonita que de imediato eu falei Mônica olha que coisa linda elas conseguiram ela conseguiu captar exatamente a essência da campanha e aí eu mostrei para a Mônica ela ficou super feliz e a música está na campanha do governo do estado então assim eu fiquei muito feliz e eu tenho muita gratidão por vocês por tudo isso por todo esse sucesso e sempre tudo que a gente faz com amor e com carinho não tem como não dar certo então eu estou muito feliz e como é que foi essa contribuição aí eu estou muito emocionada porque a gente nunca imagina escutar uma letra que você escreveu alguém cantando e principalmente a flor e alguém recebendo assim é uma causa nobre e tipo ai eu fiquei muito emocionada de ver cantando é um prazer é um prazer interpretar uma música dessa porque é verdade quando a gente aquece o coração do outro com uma doação a gente também acaba aquecendo o nosso coração para ajudar o próximo então parabéns Dani parabéns primeira dama é muito importante essa causa aqui na casa o Jornal Parlamentar fica por aqui confira outras notícias do Parlamento Estadual na programação da TV Alemes e também no Youtube da TV Assembleia voltamos na próxima semana tchau Tchau Tchau